Albert Edward foi o segundo herdeiro aparente que por mais tempo sustentou o título de príncipe de Gales em toda a história da monarquia britânica. Durante o longo reinado de sua mãe, ele foi afastado dos assuntos de estado e personificou a elite ociosa, tão em voga na época. Em resumo, ele era um verdadeiro playboy. Edward era um habitual frequentador de bordéis e prostitutas parisienses durante a década de 1880. Principalmente o Le Chabanet, que era considerado o melhor estabelecimento do tipo em Paris, onde bordéis eram legalizados. Um dos quartos possuía uma banheira feita sob medida para o príncipe, que às vezes era enchida com champanhe. E claro, tinha a sua poltrona do amor, que ele havia encomendado quando tinha 23 anos. Ela foi especialmente desenhada e criada para que permitisse o príncipe furumfar com duas ou três mulheres ao mesmo tempo. Pense no homem que gostava do negócio. Mas olhando assim, não entendi muito bem o funcionamento dessa cadeira. Enfim, não havia só uma cadeira. Uma dessas cadeiras foi posta ali.